A chapa esquenta aqui dentro e fora do campo, Léo Gil bateu para o gol, atenção, Cano! Gol do Vasco! Cano! Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira. É isso, torcedor! A gente comemora um gol de Germancano aos 43 minutos para apenas empatar com o Fluminense em casa em 1x1. Mais um resultado ruim para o Vasco, que segue na 17ª colocação dentro da zona de rebaixamento, agora com 25 pontos e 3 pontos a menos que o primeiro time fora da zona, que é o Sport com 28 e o Bahia também tem 28. Olha, a situação está bem complicada e esse gol do Germancano, que abriu esse Bom Dia Gigante, mantém o emprego do técnico Ricardo Sapinto como comandante do Vasco. É isso mesmo, a notícia de momento é essa. Ricardo Sapinto ainda é o técnico do Vasco da Gama, goste você ou não. Mas antes de entrar na coletiva de imprensa que o próprio treinador deu logo depois da partida, eu vou trazer aqui nesse Bom Dia Gigante, sem embromação nenhuma, Flávio Dias. Ele vai falar muito sobre a opinião dele sobre o jogo e principalmente as informações dessa situação do treinador português no comando técnico do Vasco. Bom dia, Flávio Dias! Bom dia, Emerson Rocha! Bom dia, amigos ligados no canal Atenção Vascaínos, ligados nesse Bom Dia Gigante. Emerson, você me pede uma opinião e ao mesmo tempo algumas informações. Bom, sobre informações, depois do que aconteceu ontem, não houve nenhum tipo de movimento, pelo menos ao que parece, de quem decide do VP de futebol José Luz Moreira em pensar em demitir o técnico Ricardo Sapinto. O gol de Germancano parece ter salvado o português. Mas o presidente do Vasco, Alexandre Campeão, não está no Brasil. O presidente Alexandre Campeão está em Portugal resolvendo a questão do Natan para receber o dinheiro do Natan para ajudar no pagamento dos funcionários e dos jogadores, principalmente dos jogadores que estão com o salário atrasado, o outubro vencido em 20 de novembro. O Vasco vai receber essa grana e com essa grana vai poder sacramentar esse pagamento. Mas talvez na volta do presidente Alexandre Campeão possa, sim, acontecer algum tipo de cobrança ainda maior. Porque há uma pressão muito grande dentro do clube, muita gente pressionando, pessoas próximas ao futebol, pessoas próximas ao presidente Alexandre Campeão, muito preocupadas porque o trabalho do técnico Ricardo Sapinto não evolui, não melhora. O time do Vasco continua jogando muito mal. Foi salvo ontem, em cima do laço, aos 40 e tanto do segundo tempo, depois de um lance fortuito, que sobrou no pé de um craque como é o Germancano e o Vasco conseguiu empatar. Então o trabalho não é bom, ele não enxerga aquilo que está sendo bastante claro, bastante óbvio. Os jogadores, muitos, não estão mais topando o trabalho dele. Ele precisou-se fazer uma reunião de lavação de roupa suja na semana passada para ele mudar, fazer uma mudança de esquema quando estava muito claro que o esquema tático estava dando errado, os três zagueiros não estavam trazendo o resultado, o que é realmente inadmissível. O treinador precisa se reunir com os jogadores para ver que não está dando certo. O Vasco tomou nove gols em três partidas. E em qualquer circunstância normal, o Ricardo Sapinto seria cobrado. Mas parece que até pela relação próxima com o VP José Luiz Moreira, não se sabe se essa cobrança é tão grande. Mas na volta do presidente Campello, com certeza, pelo menos a pressão em cima do presidente vai ser muito grande. O que volto a dizer, dentro do clube há um temor muito grande, enorme, porque faltam 14 partidas e o Vasco não evolui. O Vasco precisa de 20 pontos para conseguir sair da zona do rebaixamento. 20 pontos são seis vitórias e dois empates. Seriam oito jogos em 14. O Vasco tem poucas vitórias no campeonato. Será que vai conseguir mais seis? Enfim, é uma dúvida enorme. O Vasco tem poucas vitórias e acho que nesse momento a circunstância é muito complicada. E o que é pior, volto a dizer, o time não evolui. A minha opinião é bastante clara também. Eu achava que Ricardo Sapinto poderia ser um fato novo, porque com o Ramon a coisa não estava andando e parecia um treinador ainda muito novo e pragmático nas suas escolhas de manter um sistema de jogo, uma maneira de jogar e não alterá-lo de forma alguma. Não tentar um improviso em cima de valências erradas do adversário. Veio o Ricardo Sapinto e talvez a postura dele, a forma dele agir de ser um treinador notadamente conhecido por ser um treinador mais duro, mais forte, de cobrança, que isso poderia ajudar a melhorar o astral. E também por ser um treinador estrangeiro com métodos e filosofias. Uma decepção, porque Ricardo Sapinto não trouxe nenhum método, nenhuma filosofia diferente e muito pelo contrário. Trouxe algo que já se tinha e até pior do que aquilo que fazia o Ramon. O que trouxe descrença para o grupo. E atrelado a isso, ele teve uma preocupação de mudar o seu panorama, a sua imagem, ser um treinador mais paz e amor. O que realmente não havia tanta necessidade. O Vasco precisa sim de alguém que trabalhe forte, que cumpra e peça aos jogadores que cumpram aquilo dentro de campo, que ele determina, e isso não está acontecendo. Ricardo Sapinto me parece que perdeu a mão do grupo e perdeu a mão taticamente. Se é que ele teve em algum momento ideias táticas. Ricardo Sapinto foi um ótimo jogador. Para mim é uma enorme decepção. É o pior treinador da década do Vasco. E isso não pode passar impune. Tem que ser punido. Eu, se sou a direção do Vasco, demito o Ricardo Sapinto essa semana. Ainda dá tempo. Traz um treinador pragmático, alguém que faça um trabalho minimamente simples, mas que põe as peças certas nos lugares certos, que faça o Vasco jogar de uma maneira razoavelmente melhor, porque o time tem boas peças, mas está completamente mal escalado e mal posicionado. Mas a informação que a gente tem nesse momento é que hoje ele ainda é o treinador. Mas, com a volta do presidente Alexandre Campelo, pelas pressões que o presidente está sofrendo, a coisa realmente pode desandar. E uma outra situação. Essa semana, não se pode pensar em outra possibilidade, senão o Vasco, pelo menos, dar uma satisfação em relação a Martim Benítez. Porque o Benítez mostrou ontem, que é um jogador importante. E aí, a gestão, Alexandre Campelo, vai deixar mesmo o Martim Benítez ir embora? O presidente não tem a caneta na mão para definir a contratação desse jogador? O que ele prometeu a independente enquanto o presidente não pode cumprir? O Vasco vai se privar de um dos seus principais jogadores por conta de situação política? O presidente Campelo precisa e tem obrigação de se posicionar. Essa história de que vou dar para o próximo presidente essa responsabilidade? Não, presidente. Se o senhor fosse presidente eleito, o senhor não iria cumprir a sua promessa? Por que não cumprir agora? O Vasco está acima de qualquer coisa. Acho que o senhor, se prometeu a independente cumprir o pagamento, parte em fevereiro, parte no final do ano, faça-o. Diga ao seu sucessor, seja ele qual for, que você fez porque você teria que fazer. Porque realmente não pega bem para o senhor e não vai pegar bem para o Vasco, que é a grande preocupação. O Vasco vai ficar com uma pecha que não merece. Não merece. Acho um erro crasso, um erro terrível. E não está aqui a questão da avaliação se Martim Benítez vale ou não vale. Agora, a questão de honra. Deveria se cumprir, sim, a compra. Deveria se cumprir, sim, a promessa. Hoje é dia 14. Amanhã, o Vasco perde a questão da prioridade de compra. E vai ser uma vergonha. E a gente tem que cobrar isso aqui. Martim Benítez, por pior que possa ser, promessa foi feita. Promessa tem que ser cumprida. É isso, turma. Grande abraço para vocês. Um abraço, querido Emerson Rocha. E, mais uma vez, viva Germancano. Viva Germancano. A maior alegria do ano de 2020 para nós, vascaínos. Bom dia. É isso, Flávio. Salve o Germancano. E, com todo respeito, essa sua opinião também é a minha em relação a Martim Benítez. Para mim, é uma covardia da atual gestão do Alexandre Campelo não ter fechado o negócio para a compra em definitivo de Martim Benítez. Vai ser um jogador que a gente vai precisar muito no próximo ano, ainda no restante dessa temporada, já que, pelo caminhar da carruagem, ele vai deixar o Vasco logo depois da partida contra o Atlético Paranaense no dia 27. É inacreditável isso. E, mais inacreditável ainda, foi a coletiva de imprensa depois do jogo do ainda técnico do Vasco, Ricardo Sapinto. É isso mesmo. E, olha, ele primeiro respondeu sobre o que ele achou do primeiro tempo do Vasco e de dois jogadores que não entraram em campo que estavam no banco. Casos de Andrei e Juninho. Olha, a resposta é inacreditável. Confere só a resposta do técnico Ricardo Sapinto do que ele achou do primeiro tempo e por que não colocou Juninho nem Andrei. Se você ver a nossa entrada no jogo, nós temos três ou quatro chegadas muito fortes com melhor decisão no último terço, provavelmente tínhamos feito um golo. E eles na primeira que vão lá fazem um cruzamento e fazem um golo. Portanto, tiveram provavelmente ali um momento em que tiveram mais posse, mas acho que a equipa não fez um primeiro tempo mal. Esta é a minha opinião. Em relação aos jogadores que possam jogar mais ou menos, todos os jogadores já fizeram coisas muito boas comigo, nomeadamente o Andrei e o Juninho ainda não teve muitos minutos e já fizeram coisas também, pronto, menos boas, jogos mais assertivos do que outros. E não é só eles, os que também estão a jogar e já jogaram já fizeram coisas boas e coisas menos boas. Faz parte do jogo, faz parte da nossa dinâmica e infelizmente não podemos jogar sempre bem como nós gostaríamos que todos os jogadores jogassem. Não posso dar oportunidade a todos ao mesmo tempo, como deve calcular e quando tiver essa oportunidade farei. o Andrei é um jogador que eu conto muito com ele mas o Marcos e o Léo Gil têm feito do meu ponto de vista também bons jogos e portanto felizmente tem o Andrei que muito provavelmente poderá ser a opção também no próximo jogo que teremos que ver porque infelizmente perdemos o Léo e o Gil para o jogo contra o Santos e o Juninho está no processo dele é um miúdo ainda novo quando eu cheguei ele também não jogava muito é a mesma circunstância e comigo até já jogou mais do que uma vez agora temos que também perceber que temos um plantel de jogadores também com qualidade ou parecida que têm aproveitado eles também algumas oportunidades e eu não posso pôr todos ao mesmo tempo quando eu puder dar novamente oportunidades e dei dar mas tento fazer o melhor em prol do Vasco sempre em prol do Vasco e isso para mim está acima de tudo agora enfim depois de sair a sorte grande somos todos treinadores e achamos tudo isto aquilo e aquilo outro mas antes de acontecer as coisas as pessoas não sabem se as coisas estão bem ou não portanto falar no final do jogo é muito fácil falar durante não sei se as pessoas eram tão assertivas mas tenho que aceitar a opinião porque sou o treinador eu sou o responsável eu tenho que aceitar a opinião mas uma opinião normalmente depois do jogo antes do jogo ou durante daqueles jogos que eu tenho visto dificilmente são assertivos quando ouço alguns comentadores também a dizer que faziam isto e aquilo raramente acertam na minha opinião aquilo que eu tenho visto não posso não visto muitos jogos mas alguns jogos tenho visto e não tenho sido muito assertivos mas tenho que aceitar uma crítica porque estou cá todos fazemos parte deste jogo eu tenho a minha responsabilidade agora tomo eu as decisões e decido e sou responsável por elas opiniões depois do jogo ah não Ricardo Sapinto fala sério confere só o que eu falei no nosso pré-jogo dessa partida entre Vasco e Fluminense eu já antes claro quando recebi a escalação eu já sabia que seria uma tragédia essa partida confere só o que eu falei mas rapidamente eu queria pedir desculpas aqui a mais de 142 mil inscritos aqui no nosso canal porque a gente fez essa semana vários vídeos na verdade tentando resgatar um pouco do orgulho vascaína depois de duas goleadas sabe tentar motivar o torcedor muita gente veio na minha rede social lá no meu instagram conversou comigo falei calma vamos ganhar e tal e tal aí vem essa escalação e na boa desculpa aqui o Vasco pode golear o Fluminense pode ganhar o Fluminense mas na boa quando chegar essa escalação na minha mão se eu sou dirigente do Vasco eu demitiria esse técnico agora desculpa com todo o respeito aos jogadores nenhum nada contra eles mas na boa essa escalação eu demitiria agora o técnico antes do jogo colocaria qualquer fashioniera ali pra treinar o time com essa escalação é qual é qual qual é qual qualquer esponha ali poderia ser o técnico Vasco mas na boa depois dessa escalação cara tirou todo o meu T grande pra essa partida cara eu vou assistir vou analisar vou torcer porque eu quero muito essa vitória mas essa escalação ó pois é e eu tenho certeza que essa minha opinião foi a mesma de você que tá aí do outro lado de qualquer vascaíno que conhece minimamente o Vasco quando parou e olhou a escalação do jogo pra essa partida contra o Fluminense rapaz é inacreditável aquele desenho eu tô me perguntando até agora por que que o Vinicius foi titular nessa partida e o JP Escofano que também participou dessa coletiva de imprensa fez essa pergunta por Ricardo Sapinto rapaz a resposta confere só é um jogador que ainda não está provavelmente na sua melhor forma estava num momento muito bom que aconteceu da equipa e é uma pena porque estava pra mim no seu melhor momento naquele jogo que nós fizemos em São Paulo não só ele como a equipa estava bem e depois teve uma lesão no treino acho que ninguém percebeu e ninguém soube disso mas ele teve parado e teve afastado algum tempo é verdade teve-se a pé em dúvida até ao final mas não conseguiu recuperar para o jogo ia conosco para o jogo mas não podíamos meter-lo porque ainda tinha dores no entanto desde a semana passada que está treinando bem esta semana também treinou bem e eu senti que ele estava bem para o jogo e que ele defensivamente e ofensivamente poderia acrescentar à equipa logicamente não o tirei há uma substituição que eu queria fazer mais cedo que era o Tales ao mesmo tempo que o Henrique que vocês não sei se a perceberam o Arte não me deixou fazer e eu depois fiquei condicionado com a última substituição e só tinha duas substituições para fazer dois jogadores para pôr e portanto se eu tiro logo imediatamente ali o Vini eu perdia mais um jogador que podia acrescentar como foi o caso da entrada do Ribamar não poderia ter posto mais um jogador avançado naquele caso o Ribamar porque teria que substituir ou poderia ter tido também na mesma mas não poderia ter feito as duas substituições na altura como pude fazer e portanto e ele disse-me que aguentava disse ao Ministro estou a começar a ser ti Cambras disse-me que aguentava e eu também esperei para poder aproveitar ao máximo as minhas as minhas substituições e para não ficar refém ainda faltavam penso eu quase 20 minutos 18, 20 minutos e portanto ele também me disse que ainda aguentava e depois pronto tomei a decisão para poder aproveitar ao máximo para poder ajudar ao máximo com jogadores mais frescos e com soluções mais ofensivas para podermos chegar minimamente a um resultado aceitável que era fazer o gol do empate pelo menos e depois acreditarmos ainda se houvesse tempo irmos à vitória como tentamos ainda mas foi basicamente por isso que não fiz imediatamente porque ele também me deu um feedback que ainda aguentava Pois é Ricardo Sapinto mas você morreu com uma substituição o mais inexplicável o mais inacreditável é que na hora que entrou o Ribamar ali a terceira substituição do Vasco a terceira parada para a substituição o Juninho chegou a estar à beira do gramado as câmeras do EsporteTV mostraram isso e aí depois ele voltou para o banco inexplicável ele não ter sido substituído não entrar em campo naquela partida e aí será que fica a pergunta será que a comissão técnica achou que o Vasco poderia fazer mais uma substituição aí seria inacreditável e inexplicável e olha torcedor o Vasco agora tem uma semana para trabalhar já que a próxima partida é no próximo domingo contra o Santos 4 horas da tarde novamente em São Januário e será que o Vasco ainda vai ter Ricardo Sapinto como técnico? vamos aguardar essa semana e novas informações por aí você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? não? não sabe o que está perdendo na descrição desse vídeo você tem um link você clica e baixa gratuitamente informações notícias você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil fácil só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora a notícia o aplicativo da OneFootball ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga Campeonato Alemão dois campeonatácios da Europa para que você possa curtir 0800 OneFootball parceiro do canal atenção vascaínos e se o torcedor ficou frustrado com o resultado do empate em 1x1 entre Vasco e Fluminense em São Januário pelo menos tem uma boa notícia na base e vem do time sub-20 e quem conta detalhes nesse Bom Dia Gigante é meu parceiro JP Escofano Bom Dia JP conta pra gente Fala meu parceiro é Merson Rocha um Bom Dia Gigante pra você pra todo mundo que assiste a gente e olha se o time profissional não ajuda a base do Vasco vem dando show mais uma vez a base do Vasco o time sub-20 foi campeão carioca venceu o primeiro turno a Taça Guanabara de maneira invita e venceu o Botafogo ontem lá no Nivaldo Pereira já que empatou o primeiro jogo com o Mando do Botafogo o Vasco venceu por 1x0 o gol de Figueiredo o Vasco o Vasco se sagrou campeão carioca mais uma vez o título que coroa a geração 2000 do Vasco uma geração que tem jogadores como o Miranda como o próprio Caio Lopes o João Pedro o Aranjeira são alguns exemplos dos jogadores dessa geração 2000 uma geração muito falada dentro do Vasco a gente pode ver os jogadores entrando em campo pra qual é a moral o capitão Caio Lopes também levantando a taça o Vasco ainda tem uma decisão muito importante essa semana na quinta-feira o time Sub-20 volta a campo na Copa do Brasil o Vasco já está nas semifinais empatou o primeiro jogo fora de casa em 1x1 contra o Atlético Mineiro e agora vai ter esse segundo jogo dentro de São Januário na quinta-feira esse jogo aí que marca um reencontro o treinador Marcos Joladares que foi treinador da base do Vasco do Sub-20 ano passado com o estádio de São Januário a gente torce muito para os meninos da Corina e que eles consigam chegar em mais uma final de um torneio muito importante valeu meu parceiro forte abraço e um bom dia gigante para você quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido precisa de um perfume e se seu relógio dá problema vá na loja Pompador Shopping Bar Square 3555 lojas 120 e 121 Bloco 1 Bar da Tijuca Zona Oeste Rio de Janeiro as melhores marcas da perfumaria importada grande variedade de relógios importados e nacionais relogioeiro no local troca de bateria e pulseira concerto de todas as marcas de relógio joias ouro 18 quilates Pompador atendendo você com brilho e pontualidade já já com loja virtual para atender você também e agora aquele bloco com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante o Vasco para o jogo de sábado não vai poder contar com três jogadores Neto Borges Leonardo Gil e Tales Magno os três receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos para a próxima partida e com esse gol marcado contra o Fluminense ontem Germán Cano chegou ao 21º gol dele na temporada 11 gols no Campeonato Brasileiro ele é o centroavante com mais gols no atual Campeonato Nacional e olha ele agora fala aqui dentro desse Bom Dia Gigante sobre a importância dos gols dele para o Vasco e também um pouquinho sobre essa partida contra o Fluminense E para encerrar esse Bom Dia Gigante eu vou falar um pouquinho sobre o Vasco da Gama nesse Campeonato Brasileiro faltam 14 partidas para terminar a competição o Vasco tem 25 pontos para se salvar totalmente o Vasco deveria chegar aos 45 pontos ou seja marcar até aqui 20 pontos mas eu acho que com 18 pontos chegando a 6 vitórias nessas 14 partidas o Vasco consegue se safar mas aí eu te pergunto torcedor vascaíno será que você vê luz no fim do túnel será que você vê essa equipe do Vasco conseguindo 6 vitórias até tem confrontos com adversários diretos nessa luta contra o rebaixamento tem jogos até de certa maneira fáceis para o Vasco mas está complicado acreditar nesse time está complicado acreditar nessa comissão técnica está complicado acreditar nessa diretoria de futebol e está complicado acreditar nesse atual presidente do Vasco que disse com todas as letras um pouco antes da eleição que estava quase tudo certo para definição da compra de Martim Benítez e aí depois que ele perde a eleição ele diz que não conseguiria comprar o Benítez por conta para não prejudicar a próxima gestão é inacreditável a gente perder um jogador como Martim Benítez que ontem demonstrou muita vontade em campo ele até ontem não estava tão iluminado assim mas buscou o jogo o tempo inteiro e vai deixar o Vasco no final do ano é inacreditável torcedor vascaíno a gente chega aqui nesse momento fazendo vários vídeos no canal Atenção Vascaínos no canal AVMais tentando elevar o seu espírito tentando motivar o torcedor ainda acompanhar os jogos mas está complicado está complicado para você está complicado para a gente também mas olha essa camisa aqui ainda é muito pesada tem história para caramba e a gente continua acreditando porque a gente é Vasco a gente é muito Vasco e a gente aqui no canal Atenção Vascaínos vai continuar elevando o nome desse clube elevando essa Cruz de Malta porque na boa pessoas passam diretorias passam jogadores passam mas o Vasco será eterno o Vasco é imortal e mais do que nunca eu peço para você torcedor vascaíno vamos acreditar não tem jeito não abandone o Vasco por favor eu estou te pedindo aqui estou quase te implorando não abandone o Vasco nesse momento o Vasco não merece essas pessoas que estão lá não merecem as atuações que esse time vem fazendo mas não tem jeito é esse o time que a gente tem até o restante do campeonato brasileiro e eu acho que essa atuação do Vasco de ontem pelo menos mostrou que a gente tem um super herói Germancano ainda dá para acreditar nele até o final do campeonato um cara que faz 21 gols nesse atual elenco do Vasco é um super herói Germancano um grande abraço para você esse Bom Dia Gigante é em sua homenagem porque você cara é demais foi a maior contratação nos últimos sei lá 20 anos que o Vasco fez eu não tenho palavras para chamar Germancano eu só chamo ele de herói obrigado por tudo e esse Bom Dia Gigante é em sua homenagem você que assistiu até aqui esse Bom Dia Gigante eu peço para você dar o like nesse vídeo o like é muito importante compartilhe esse vídeo nos seus grupos WhatsApp Telegram Facebook vai ajudar muito o canal Atenção Vascaínos e você que está assistindo e ainda não é inscrito no canal se inscreve aqui embaixo acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui e siga a gente também nas nossas redes sociais arroba a Vascaínos Twitter, Facebook e Instagram a gente dá sempre muita informação por lá porque a gente ama muito esse clube o Clube de Regatas Vasco da Gama grande segunda-feira para vocês mais tarde sete e meia da noite tem a nossa tradicional live de segunda-feira vamos debater muito esse atual momento do Vasco e com certeza vamos buscar um convidado especial para trazer você para você Vascaíno porque você merece todo o respeito carinho e informação de qualidade que você encontra aqui no canal Atenção Vascaínos ótima segunda-feira galera vamos levantar a cabeça porque o Vasco ainda é o maior clube do mundo grande abraço tamo junto valeu fui tchau tchau